Presidente, senhoras e senhores deputados, o fisioterapeuta é hoje reconhecido como um profissional autónomo que trabalha desejavelmente de forma interdisciplinar e articulada e que intervém diretamente na prestação de cuidados e na promoção da saúde, bem como na prevenção da doença. É um agente de contato direto com os utentes, estando dotado tecnicamente da capacidade de iniciar um processo e de o conduzir até ao fim a sua área de intervenção, nomeadamente no que diz respeito à avaliação, diagnóstico, planeamento e execução, aferição e determinação da alta da fisioterapia.